Eu não lembro que te vim caminhar E já vim ver a noite E junto com o sorriso seu O teu olhar vem te encontrar E eu te fiz mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Eu fico tão doido a imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se eu fizer o que vai dizer Será que é capaz de entender E mesmo se eu for eu vou tentar Eu vou fazer você me nadar E se eu vim aqui te dizer Me namora Pois quando sai o céu você chora Vem em casa só cantando as horas E clama só do tempo que demora É muito sozinha Acho que recebeu o teu sangue Pode escapar Que eu te canto agora Abre os braços, venha em minha memória Abre os braços, venha em minha memória Respondo só, eu sei que você chora Fico em casa só cantando as horas Reclama só o tempo e a memória Abre os braços, venha em minha memória Quero ver o seu sentimento Mostra que é lindo que eu sinto em momento Abre os braços, venha em minha memória Abre os braços, venha em minha memória Abre os braços, venha em minha memória Abre os braços, venha em minha memória